Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando e hoje eu não vou ter uma convidada, eu vou ter duas convidadas. Uma, a professora Ana Luiz, a professora de educação física, que trabalha muito com corrida, tem um grupo de corrida, a gente já teve a oportunidade de bater um papo aqui, voltado muito para as mulheres. E a minha outra convidada é a Raquel. Raquel tem 15 anos, está na minha frente aqui, gente, dá inveja dela, magrinha e corredora e a gente vai explorar muito hoje esse tema do adolescente em relação à atividade física. Antes de começar a abordar esse tema, obrigado Ana, obrigado Raquel. Eu agradeço a oportunidade, Márcio. Prazer que é nosso. Boa, Raquel, Ana. Bom, a gente está falando aqui que 82% dos adolescentes brasileiros, ou seja, daquelas pessoas que têm a idade da Raquel, são sedentárias, não conseguem praticar o mínimo de atividade física recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Claro que existe uma conexão natural nas pessoas de, ah, é sedentária, fica acima do peso e tal. Mas você ter um adolescente, vamos focar no público adolescente, um adolescente sedentário, não é que você está limitando o desenvolvimento físico dessa criança, desse adolescente. É o desenvolvimento emocional, é o desenvolvimento cognitivo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer pra você, Ana, é como que uma adolescente igual a Raquel foi parar no grupo de corrida? Explica um pouco todo esse processo. Márcio, é um número que assusta, né? Se a gente for pensar, a cada 10 jovens, 8 não praticam atividade física de forma regular e na melhor idade, né? Porque tem mais tempo, tem mais saúde, tem menos dores. Ou articulação tudo em dia. Então, realmente assim, eu tenho um grupo feminino e a maioria busca depois de uma certa idade. Então, provavelmente, depois que está sedentária, que está com algum caso psíquico mesmo, depressão, ansiedade. Então, quanto antes esse jovem começar uma atividade física, provavelmente ele vai ser um adulto que vai continuar fazendo uma atividade física. Então, eu tive a sorte e, infelizmente, a Raquel é a única jovem no grupo da mãe da Raquel, é a Bebel, que vai estar assistindo com toda certeza. Ela fazia atividade física e sentiu a necessidade da filha praticar. Então, foi o que eu acho também que os adultos incentivam muito. Eu acho que a melhor forma de você incentivar é o exemplo, né? Então, ela tem em casa um adulto praticante da atividade física. Raquel, você, que é uma adolescente, 15 anos, está lá na escola, você percebe que a maior parte dos seus amigos, das suas amigas, são pessoas que não praticam atividade física regular? Com toda certeza. É mesmo? Muito longe, sim. E eu acho que o número, a diferença entre meninos e meninas também é muito grande. Então, os meninos tem mais, praticam mais atividade física, provavelmente o futebol, e as meninas muito menos. E a diferença é chocante, assim. Você parar para pensar na minha sala, no meu grupo de amigos mais próximos, a quantidade de adolescentes que praticam atividade física é muito pequena. A principal atividade é ficar com o celular na mão, na tela? É. É, entre os adolescentes, com certeza, né? É. Já nasce todo mundo conectado. Com certeza. E a gente não sabe, né, Márcio, essa geração está vindo. Como vai ser esse adulto, esse idoso? Ah, eu posso prever com muita precisão o que vai ser dessa geração, né? Vai ser uma geração, com certeza, com mais doenças crônicas, com mais... Já está aparecendo uma prevalência gigantesca de problema de saúde emocional, de saúde da mente. Porque a atividade física, ela não vai, volta a tocar nesse ponto. Ela não vai cuidar só do físico, né? E aí, agora, eu vou explorar um outro tema em relação a essa atividade física. Qual é o peso, primeiro para a Ana, depois para a Raquel? Qual o peso que as escolas hoje dão para a educação física? Isso me preocupa muito, porque eu tenho uma filha, uma criança, né? E um dos motivos da mudança da escola foi a seriedade da educação física. Só que eu acho que eu sou poucas pessoas que já olham isso, né? Porque uma escola que proporciona um espaço para a atividade, para brincar. Porque até por segurança, né, Márcio? Na minha época, podia, rua... Aliás, é engraçado porque hoje as crianças estão dentro de casa. A minha mãe, ela tinha que me trazer para dentro de casa porque a gente queria ficar na rua. E até por segurança, essas crianças não ficam mais na rua. Então, assim, as escolas deveriam cada vez mais incentivar esse esporte. E, infelizmente, isso não acontece, né? Conforme essa criança, esse adolescente vai ficando mais velho, eles vão tirando a educação física. Ou diminuem, ou dão possibilidades. Ah, pode, a criança, o jovem estuda de manhã e à tarde pode fazer educação física. Mas já não é mais obrigatório, principalmente no terceiro ano. E é quando o jovem está ansioso, né? Com vestibular, com várias questões físicas e emocionais, como você mesmo. A adolescência é uma época de muitos conflitos emocionais, né? Exatamente. E você sabe que a atividade física, mais do que ninguém, e você trabalha muito com isso, vende essa saúde, esse bem-estar, inclusive nessa fase de autoestima do jovem, né? O Raquel, dentro ali da escola, né? Como que é a educação física? Você percebe que seus amigos, enfim, gostam, praticam? Ou a maioria vai lá e nem pratica muito? Quantas vezes por semana tem aula de educação física? Até o ensino fundamental, dois, eram duas aulas por semana. Duas por semana. E 45 minutos. E no ensino médio começa a ser uma vez por semana. Então, e como a Ana disse, a carga horária vai diminuindo quando mais precisa. Então, e quando mais precisa, quando as pessoas mais sentem falta. E também, quando mais os estudos vão ficando mais com pressão. Então, você tem que se dedicar muito a estudar. E essa angústia, você não tem onde colocar. E o esporte é uma ótima maneira de você depositar toda essa energia. Você passou o dia inteiro lá estudando. É uma ótima forma de você aliviar toda essa pressão que tem que ter e tem no ensino médio. Engraçado, né? A Organização Mundial da Saúde fala que para os adolescentes, o ideal seria, o mínimo, recomendado, 300 minutos de atividade física durante a semana. Se a gente pegar cinco dias úteis, daria uma horinha por dia. Minha geração, a geração da Ana, que é um pouco mais nova. Não muito. A gente tinha ali, sei lá, três vezes por semana, quatro, educação física. Mas a gente tinha muito mais tempo de atividade física em casa, né? Porque brincava na rua e tal, tudo isso que a Ana falou. Hoje, por conta dessa mudança que a Ana bem colocou, a escola passa a ser uma das poucas oportunidades dessa criança ter algum tipo de movimento. E aí a Raquel traz duas vezes por semana e depois uma vez por semana, 45 minutos. Você, Raquel, você, quando, há quanto tempo você corre com a Ana? Faz menos de um ano. Vai completar um ano em maio. Tá. Que diferença que você sentiu, não na parte física, nesse ano passado, tá? Que diferença que você sentiu na sua parte emocional e no seu desempenho de escola? Olha, por conta dos meus pais, eu sempre pratiquei muita atividade física. Então, eu não tenho um parâmetro do tipo, antes eu não praticava. Então, eu não tenho muito esse contraste. Mas, com certeza, com toda certeza do mundo, a corrida me ajuda muito a... E não só a corrida, qualquer atividade física, né? Mesmo uma caminhada, qualquer coisa, ajuda a esvaziar a mente. Então, se você estava preocupado com alguma coisa, você se alivia muito. Se você praticar o esporte de manhã, você já começa o dia de uma outra forma energizado e com muita mais energia. Se você praticar tarde, é uma forma de aliviar o cansaço do dia. Então, a corrida tem me ajudado muito na escola, nas relações. E, principalmente, aliviando, sabe? Dando um... relaxando, gastando energia. Você sabe, Ana, que quando ela coloca isso, eu comecei a lembrar. Em 2003, em Chicago, teve um neurocientista e um professor de educação física. O neurocientista era de raro. Eles estavam incomodados em relação à inatividade física das crianças. E eles percebiam o movimento nas escolas, que era de ir diminuindo o tempo de atividade física para colocar mais conteúdo, né? Então, mais aulas de matemática, de história, enfim. E esse professor, ele falava, gente, eu tenho certeza que esse não é o caminho. Então, em 2003, eles bolaram uma coisa que chamava Hora Zero. Então, quando a Raquel começou a falar, eu lembrei. Ela falou, ah, quando eu corro de manhã, eu fico mais alerta, não sei o que. Então, eles fizeram o seguinte. Pegaram essa escola, ele e nós, nos Estados Unidos, e separaram de todas as outras escolas nos Estados Unidos. Então, viram lá qual a colocação dos Estados Unidos nos campeonatos mundiais de desempenho escolar em matemática e ciências. E era 21º, 25º, alguma coisa assim. E separaram essa escola de Linóis. E o que ia ser feito de diferente nessa escola? Todo dia, todo dia, todas as crianças iam ter que correr uma milha antes de começar as aulas. Então, chegava ali, em vez de chegar às 7h30 da manhã, chegava às 7h, corriam uma milha. Pessoas como a Raquel corriam uma milha, milha 1.609 metros, corriam muito rápido. 5, 6 minutos já tinha resolvido. E outras crianças caminhavam, enfim, demoravam 10, 12 minutos. Mas ali, o objetivo não era medir nem desempenho, nem diminuir sedentarismo, nem controlar peso. Eles queriam ver o impacto dessa atividade física no desempenho cognitivo, na aprendizagem. Quer dizer, quanto outras escolas estão dando mais conteúdo, a gente não. A gente confia nessa carga horária de conteúdo, que a gente sabe que o cérebro tem uma capacidade limitada de absorver. Mas a gente sabe que a atividade física, ela vai potencializar esse aprendizagem. Depois de dois anos, o que aconteceu? Essa escola de Linói estava em primeiro e quarto lugar nos campeonatos. E os Estados Unidos continuavam em 21º e 25º. E a partir daí, criou-se nos Estados Unidos esse programa Hora Zero, que tem mais de 10 mil escolas, que prega exatamente isso. A importância dessa atividade física e do movimento, até para a criança aprender mais. E aí, eu quero perguntar para você, Ana, e para você, Raquel. Vocês percebem uma preocupação das escolas e dos pais em colocar mais conteúdo, tipo matemática, ciências, história, e tirar a atividade física, achando que aquilo é perda de tempo? Primeiro para a Ana, depois para a Raquel. Eu adoraria falar para você que não, mas infelizmente eu percebo que as escolas cada vez mais priorizam a matemática, a ciência é o que está tudo certo, mas poderiam incluir também a educação física. Então, de fato, eu acho que estão fazendo o caminho contrário. Tiram a educação física, na verdade, eles não tiram, mas eles colocam a responsabilidade do jovem. Agora, na sociedade que a gente vive, você acha que o jovem vai preferir à tarde ir para casa dormir, ou ficar no celular, independente do que for, na internet, WhatsApp, TikTok, enfim, ou fazer uma atividade física? Então, está comprovado que essa responsabilidade não é do jovem. Então, eu acho que as escolas e os pais deveriam orientar melhor para que tenha essa atividade física, porque é muito fácil, Márcio, mostrar essas pesquisas e entender da importância da atividade física para esse jovem. Então, às vezes, eu falo porque eu trabalho muito com o público adulto. Então, como a grande parte do meu trabalho é personalizado, é um público que normalmente fez esse trabalho, uma grande universidade, tem um grande emprego e esqueceu da saúde. Então, ele vem com 40, com 50, com 60 anos tentar buscar a saúde física. Então, o que adianta? Fazer uma grande universidade, muito legal, ter um bom emprego, mas esquecer da saúde. Então, eu acho que a escola já deveria mostrar esse equilíbrio da parte física, da parte mental desse jovem. Como que você sente isso dentro da escola? Você sente que, às vezes, algum amigo, chegando perto agora do vestibular, a família e ele decidem tirar essa parte de atividade física para incluir alguma coisa mais de estudo, ou você não consegue ver isso muito claro? Olha, eu acho que eu consigo ver mais claro nas escolas do que nas famílias, porque as famílias seguem mais ou menos o que a escola indica, orienta. Então, igual a Ana já explicou também, quando mais perto você vai chegando do fim da escola, do vestibular, portanto, a aula de educação física vai diminuindo e o incentivo ao esporte vai diminuindo ao esporte e a outros coletivos e a outras atividades no geral, vai diminuindo e a pressão sobre as outras matérias, matemática, história, português, igual você disse, vai aumentando muito. Então, as pessoas da escola não associam, igual você mostrou na pesquisa aqui, e o esporte só vai potencializar isso que o adolescente jovem está aprendendo na sala de aula, dessas matérias, no caderno e tal, e acha que só vai, é perda de tempo, vai atrapalhar, vai perder o tempo de você estar aprendendo, decorando as coisas para o vestibular, e vai, sendo que você precisa manter a saúde na cabeça e no corpo. É engraçado isso, às vezes eu fico me perguntando, o Brasil, ano a ano, em todas essas medições, índices, rankings de escola, de aprendizagem, só piora. A gente está lá embaixo, todo ano só piora. As crianças não sabem fazer conta, as crianças não sabem ler. Está horrível o sistema educacional. Quando você vê todos os sistemas educacionais que avançam e são copiados, então você pega, por exemplo, o da Finlândia, totalmente baseado no movimento. Seja aula de geografia, história, matemática, você tem movimento inserido nesse processo de aprendizagem. Agora, Singapura tem liderado esses ranks, e Singapura investe fortemente na escola, na atividade física. Então, entre uma aula e outra, você tem um tempo de lazer, de brincar, como se fosse para realmente, como a Raquel falou, recarregar a bateria. E aí, eu fico me perguntando, se eu e todo mundo tem acesso a esses dados, não é possível que quem está tocando educação nesse país não enxergue isso. Acho que o nosso trabalho aqui é mostrar para os pais que estão nos ouvindo, mostrar para, espero que muitos adolescentes que estejam nos ouvindo, que quando ele está naquele momento de fazer a atividade física, ele não está cuidando do corpo só dele. Ele está, com certeza, cuidando do lado emocional, do lado de aprendizagem, cognitivo, melhorando o estado de atenção. Tudo isso vai ser melhor. E aí, não. Chega na escola, vamos pôr mais matemática, perder tempo. Quer dizer, já viu que deu errado e continua fazendo. Isso é realmente assustador. E cada vez mais você vê jovens ansiosos, deprimidos. Índice de suicídio aumentando e por aí vai. Exatamente. E uma coisa, sim, relativamente fácil, né, Márcio? Você introduzir uma atividade física, principalmente num ambiente, se você for pensar uma escola, né? Que o custo é baixo, né? Você incentivar. Eu brinco, a Raquel, ela foi a primeira prova. Eu que corro há mais tempo, é o relógio, isso, tênis de placa. A Raquel foi com elástico de cabelo, camiseta da equipe, nem cronômetro tinha. E ela foi campeã da prova. Então, não é nem para falar que o jovem pode ser campeão e que seja campeão da vida dele, né? Mas o que eu digo assim, é uma experiência, é uma pessoa que pode mostrar o quanto a atividade física, até porque ela é uma ótima aluna. Então, mostra, claro, que a atividade física só está somando na vida dela. Com certeza. E a escola é um ambiente, por exemplo, o que é mais fácil? Você aprender em leis quando você tem 5, 6, 7, 10 anos ou quando você tem 70 anos? Exatamente. Então, é muito mais fácil você incorporar um hábito quando você ainda é garoto. Então, se você está ali sendo apresentado, tendo o hábito de fazer atividade física, a chance de você levar para a vida é muito maior. Isso, enfim, isso é básico, mas não é o que se vê por aí. E aí tem essa busca, muitas vezes, por uma atividade extra-escorro. E aí é que eu queria focar um pouco na Raquel. A Raquel chegou lá, você falou que sem muito equipamento, só com talento natural, e logo na primeira prova ela ganhou. Conta um pouquinho essa experiência da Raquel, depois eu quero ouvir dela. Foi muito importante como treinadora, mas principalmente com tudo isso que a gente está conversando. Então, é uma jovem com muita vontade de aprender e o bacana é que ela vai para o pódio e depois disso ela foi várias vezes para o pódio com mulheres de 30, 40 anos. Então, ela está ficando até agora uma figurinha conhecida no mundo da corrida, porque muitas, inclusive, vêm conversar com ela. Ah, eu tenho filhas da tua idade que são sedentárias, enfim. Então, é o lado positivo da corrida dela estar inspirando muitas pessoas, né? Desde mulheres mais velhas e a minha equipe mesmo, porque eu tenho um público um pouco mais velho, mas está sendo uma referência, inclusive, de mães tentarem trazer. Depois que a Raquel ganhou o pódio e acabou ficando conhecida na equipe, muitas, ah, na partir de que idade que pódio? Porque a minha filha viu a Raquel. Então, está sendo uma experiência muito legal acompanhá-la. Como é essa experiência para você, Raquel, de participar de uma prova, de ir bem? Como isso é para você? Como isso mexe dentro da Raquel? Olha, tudo isso ainda é muito novo. Como eu disse, ainda não faz nem um ano que eu entrei no grupo. Mas tem feito muito bem para mim, para a minha família. Tem sido muito gostoso, mais do que tudo, muito divertido, porque eu tenho aprendido muito. Então, eu não sabia dos termos da corrida, dos equipamentos. E agora a Ana tem me mostrado um monte de coisa nova. Todo mundo novo se abriu. E, pessoalmente, igual, todo mundo tem conhecimento de que a adolescência é um período em que está todo mundo muito inseguro. Então, na sala, ninguém deixa aparecer, né? Está todo mundo escondendo, fingindo que está ótimo. Mas, no fundo, está todo mundo inseguro com o seu cabelo, com o seu corpo, com o seu jeito de vestir, com o seu estilo. Mas a corrida tem me ajudado muito. E eu sei que todos os esportes são assim. Então, eu vim falando para a Ana que tenho certeza de que todo mundo que marca o ponto no basquete, e faz o gol no futebol, e vai comemorar com seus amigos, se sente tão parte do grupo. E é tudo isso que um adolescente quer. Se sentir parte, se sentir acolhido pelas pessoas da sua idade, mais do que tudo. Então, fazer parte da corrida e, felizmente, ter tido bons resultados nas provas, tem me ajudado muito com a minha autoestima, com o que eu acho que eu posso. E eu percebo isso também nos meus colegas. Quem pratica atividade física está mais em paz, está mais confortável com o seu corpo, que é uma coisa muito importante na adolescência. Isso pega muito. Então, eu acho que o esporte, mais do que tudo, te ajuda a se sentir bem com você mesmo. Isso tem sido muito, muito bom. O fato de ser divertido, isso ajuda a você se manter ali? Do que se fosse uma coisa... Ah, claro. Em qualquer coisa, né? A Ana tem ajudado muito isso e os meus pais também. Então, sem pressão, com uma coisa leve, descontraída. Não é para... Você já se sente sobrecarregado no ensino médio por conta do vestibular? O esporte não é para ser assim. Não pode ser assim. Não pode, não é para ser assim. É para ser uma coisa leve, é para ser uma coisa divertida, descontraída. Porque, exatamente, é um momento para você aliviar, para você gastar energia, para você se ligar com outras coisas. Então, não é para ser estressante ou você sentir muita pressão. É para ser uma coisa descontraída, leve. Você sabe que tem duas ou três semanas, eu entrevistei um adolescente, já não é mais adolescente, um adulto jovem de 19 anos, o Lucas Pazzi, e eu o entrevistei porque ele tem 1,77, 1,76 de altura, e ele estava pesando 120 quilos. E a vida inteira, a mãe dele e tal, abastecia de informação, tentava que ele se inserisse em alguma coisa e nada funcionava. Até que muito da sua fala, Raquel, me remeteu à entrevista dele, que ele falava tudo isso que você falou, que ele era inseguro, que ele não se sentia pertencente ao grupo, que o que ele mais queria era estar ali. E ele viu uma oportunidade no time de voleibol, só que ele não conseguia saltar, imagina, 1,77, e aquilo foi o estímulo porque era muito divertido, porque ele encontrava os amigos, e eu trouxe ele para falar porque ele perdeu 50 quilos em dois anos e meio. E hoje ele é cheio de amigos que vieram desse voleibol, o desempenho na escola dele melhorou muito, ele entrou numa baita universidade. Então, assim, é muito importante, né, quando a gente tem esse tipo de depoimento, que mostra para quem é da sua idade que, poxa, eu tenho essas mesmas questões que a Raquel tem, e, pô, eu posso trilhar esse caminho que ela está trilhando, que o Lucas trilhou, e para os pais, porque os pais, eu imagino, que se sintam muito inseguros, né, falam, ai, eu vou para aquela escola porque tem mais uma hora de matemática e menos uma de atividade física, é um tiro no pé. E a gente está mostrando aqui, né, não só em cima de pesquisas e dados, mas a Ana trazendo aqui a Raquel para mostrar isso. Você percebe, Ana, de alguma maneira, uma certa resistência dos pais em dedicar um tempo para fazer atividade física, porque querem que entrem numa universidade e acham que estudando mais vai resolver? Sem dúvida, Márcio. E, normalmente, vem de um pai que também não faz atividade física. Então, eu falo porque a minha busca na troca da escola foi justamente porque eu senti a importância da atividade física e não estava sentindo isso na escola anterior, mas eu acho que o pai precisa entender dessa importância da atividade física, porque eu fiquei imaginando esse menino, a virada de chave que ele deu, imagina isso lá na frente, né, se ele tivesse continuado com sobrepeso, ele foi para uma linha da saúde, essa linha poderia ser outra, né, poderia ser da droga, por exemplo, né, então, e é um período curto, né, uma virada de chave que ele deu que pode ter mudado a vida dele. Então, de nada, eu falei isso até dos meus alunos, de nada ter um filho numa universidade e depois de um tempo acontecer um desastre, né, então é uma coisa que os pais cada vez mais precisam entender a importância da atividade física, não somente pelo físico, na verdade, muito mais do que isso. Você vai do pediatra ao geriatra, passando por qualquer especialidade médica, todos eles vão falar da importância do movimento, você vai no oncologista, no endócrino, no psiquiatra, você vai no especialista do sono, ele vai pedir para você fazer atividade física, né, então é muito importante. Bom, quero agradecer muito, Ana, mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade para tocar nesse assunto. Raquel, vou ser honesto com você, achei muito legal a sua participação, tudo o que você fez, você fala tão bem, tão bem, que você devia pensar em fazer alguma coisa para influenciar as pessoas com a facilidade que você tem e com o exemplo que você tem, viu, parabéns, eu virei seu fã. Obrigada. Vai ficar no nosso time aqui do fã clube da Raquel. Impressionante. Gente, o bem-estar e o movimento hoje está ficando por aqui, esse papo foi delicioso, passou muito rápido, eu tenho certeza que você gostou e quer compartilhar com alguém. Esse programa já está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do Fernando Mazzucco. Semana que vem, a gente está de volta. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do Fernando Mazzucco. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do Fernando Mazzucco. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do Fernando Mazzucco. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do Fernando Mazzucco.